Olá, meu nome é Cleverson Kramer, sou violista, chefe de naipe da Orquestra Filarmônica de Goiás. Bom, a viola pra mim é um divisor de águas, é mais do que apenas um instrumento musical, que direcionou a minha vida, né? Minha vida seguiu por um boom e isso eu devo graças a esse instrumento. Bom, resolvi me tornar um violista porque não tinha habilidades para tocar um violino. Não, brincadeira. Na verdade, eu comecei os meus estudos com violino, foi bem pouco. Eu sou de Curitiba, então onde eu estudava havia muitos violinistas e poucas violas. E um dia conversando com o meu professor, chegamos à conclusão que seria uma troca bastante razoável Se eu começasse a estudar viola, era por causa de oportunidade de emprego mesmo. Eu já estava com a idade meio avançada, né? Na época. Hoje em dia isso mudou, né? Muitos violistas, né? Tem a quantidade de instrumentistas que estão estudando, levando a sério, é maior. Bom, falar sobre talento eu acho sempre uma questão complicada, né? Eu acredito, sim, que tem uma minoria, né? De pessoas que têm bastante habilidade, né? Digamos assim, natural para um instrumento. Mas eu acredito que essa porcentagem seja, assim, muito pequena mesmo. Eu tenho pra mim, assim, que a questão é mais assim, você tem vontade e você consegue. Claro que uns tem um pouco mais de facilidade que outros. Essa é a minha forma de pensar sobre esse assunto. Bom, um compositor, difícil falar apenas um, né? Mas como agora eu estou mais inclinado a músicas pós-românticas, talvez o Rindemit seja um compositor que me atrai bastante. Principalmente a sua sonata para viola solo, né? Eu gosto bastante dela. Eu acho que falar uma profissão que eu seria se não fosse música é um pouco complicado. Até porque eu ingressei na área da música, trabalhando profissionalmente, muito tarde, né? Eu já era bastante velhinho, né? Então, antes disso, eu cheguei a fazer alguns outros trabalhos. O que eu faria se eu não fosse músico seria mexer com automóvel de alguma forma, né? Talvez mecânica, alguma coisa assim. Das minhas realizações, eu falei, já comecei a estudar o instrumento seriamente. Eu já tinha 24 anos, né? Quando eu decidi ir estudar, né? Que eu praticaria mais escalas, faria estudo técnico e tal. Então, era um pouco complicado imaginar que seria possível ganhar algum tipo de concurso. Por quê? Geralmente tem limite de idade. Então, se você não começa cedo, né? Você leva um tempo até você conseguir preparar algumas peças, né? Geralmente, você precisa demonstrar um certo domínio técnico e musical, né? Então, você leva um certo tempo para isso, né? Então, assim, eu acredito que o fato de eu ter ganho alguns concursos, né? Tanto nacional como internacional, isso para mim é uma realização. Minha rotina de estudo é bastante variada, porque depende muito do que eu estou preparando ou do que eu estou estudando, né? Por exemplo, se eu estou me preparando para uma prova de orquestra, eu, né? Consequentemente, eu vou incluir mais na minha rotina receitos, né? Então, eu preciso fazer uma distribuição melhor para que sobe tempo, né? Um tempo maior, de forma que eu consiga resolver alguns problemas naqueles receitos. Mas, de forma geral, os meus estudos, eles são, né? Um terço do tempo que eu tenho disponível para a preparação técnica, né? Técnica mesmo, né? Escalas, algum estudo específico, né? Que eu acho que eu estou precisando um pouco mais. E os outros dois terços que eu coloco sempre, né? Indiferente do estável, para dar uma prova, não. Tecertos orquestrais, né? Algum tipo de leitura, né? À primeira vista, né? Algum tipo de trabalho, assim, eu faço. Os repertórios, né? Eu estou sempre estudando um repertório clássico, um repertório pós-romântico, né? Que é o que geralmente pede uma repetição nos estudos. Eu acho que tem que ter bastante cuidado. Eu gosto, né? Eu faço, porque você precisa saber o que você está repetindo. Você precisa saber por que você está repetindo, né? Não adianta eu determinar que eu vou, né? Fazer tal exercício ou tal peça por uma hora, por exemplo. E eu vou ficar repetindo aquilo, né? De forma desorganizada. Não vai me resolver, né? Eu só estou perdendo tempo. Então, eu de forma geral acho que funciona sim a repetição. Contudo que você saiba o que você tem que resolver, né? Então, eu não preciso ficar repetindo a peça toda. Eu tenho que repetir o que está ruim, né? Eu tenho que descobrir o que está ruim para eu poder melhorar. Então, eu acredito assim, que nós estamos num tempo em que... Não tem por que você perder horas e horas de estudo só para dizer que você estudou aquela quantidade de horas, né? Você precisa focar. Se eu consigo dentro de 3, 4 horas abordar grande parte dos meus problemas, né? Por que eu vou estudar 16 horas, né? Mas, claro, isso são casos e casos, né? Se eu fosse um solista, claro que a minha rotina de estudo seria diferente. Bom, sobre o futuro da música clássica pós-pandemia, seria complicado, né? Eu dizer alguma coisa só porque eu acho que mesmo se eu fosse um vidente, seria bastante complicado, né? Prever algo assim. Mas, eu acredito assim, que a pandemia, ela nos trouxe, né? Um pouco de reflexão, né? Não que a gente não refletisse antes. Então, eu acho assim, que a pandemia, ela foi ruim, sim. Mas, ela também nos trouxe algum aprendizado, né? Eu espero, assim, que sejam bons aprendizados, né? Que a gente possa fazer com que a nossa vida e a vida dos próximos, né? Seja melhor, né? Usar essa experiência, nada boa, né? Para algo bom, né? Para a gente pensar alguns caminhos que a gente estava tomando, que poderia ser um pouco diferente, né? É difícil falar sobre a música, né? É difícil. Mas, assim, tende a voltar à normalidade, né? Provavelmente, demora um pouco, um pouco mais estranho do processo. Mas, tende a voltar do que era antes, eu acredito. E assim, espera. Bom, se a pessoa quer começar a estudar viola, o que eu digo é... Vai fundo, né? Pé e coragem, né? Porque é isso que precisa aí, porque nada é dado, nada é de graça. Se você tiver uma boa orientação, né? Se tiver um planejamento de estudo, ser organizado, né? Você disponibilizar tempo para resolver as partes técnicas e musicais que virão, tem muita chance de dar certo. Ainda mais é a viola, né? Que, na minha concepção e de vários outros aí, é o instrumento mais lindo do mundo. Então, manda ver. Junte-se a nós. Tchau, 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 tchau E aí